Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta nessa hora, sua irmã em Cristo, missionária Clarice, hoje, dia 4 de outubro de 2020, domingo, terceiro dia. Eu quero te convidar a orar, a interceder, independente do horário que você estiver ouvindo, escutando essa gravação, ore conosco, levante um clamor conosco, porque na... A Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir. Então, meus irmãos e irmãs, nós podemos sim levantar a nossa voz em clamor, em coração, porque os ouvidos do nosso Deus, aleluia, não estão tapados para que não possam ouvir. Deus ouve o meu e o Teu clamor nesta hora, em nome de Jesus, vamos para a Deus, eu comente para a Deus, glória 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 a Deus. Deus santo, Deus fiel. Pedimos a Ti, ó Pai, perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Senhor, tudo aquilo que fazemos, Senhor, que desagrada o Senhor e às vezes nem percebemos, meu Pai. Nos perdoa nesta hora, Senhor, para que a nossa oração não seja impedida de chegar e de subir até a Tua presença. nos perdoa, meu Pai, nesta hora, nos lava, Senhor, com o Teu sangue, lava este meu irmão, esta minha irmã, cobre com o Teu sangue, Senhor, reveste esta vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Está escrito, Senhor, na Sua Palavra, meu Pai, que o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia. Senhor, eu não sei, nós não sabemos, Senhor, como cada um está, mas se porventura alguém que estiver orando conosco agora, nesta hora, ou a hora que ouvir esta gravação, este vídeo, este áudio, e estiver angustiado, Senhor, e estiver necessitado de um socorro, o Senhor é um socorro presente no dia da angústia. E nós queremos, meu Deus, que o Senhor virá, Senhor, virá, Senhor, virá, Senhor, sobre esta vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, repreenda, Senhor, repreenda, Senhor, todo impedimento, todo impedimento nas regiões espirituais, todo impedimento nas regiões espirituais, Senhor, para tentar, que se levantou, para tentar impedir que a oração, Senhor, deste servo de Deus, desta serva de Deus, não suba até a Tua presença. Senhor, eu creio, Senhor, como Daniel orou, 21 dias, e desde o primeiro dia, aleluia, glória, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, Senhor, o Senhor já havia ouvido a oração do Teu servo, meu Deus, eu creio, que desde o primeiro dia, que iniciamos esta campanha, o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó meu Deus, o Senhor tem ouvido as orações dos Teus filhos que oram conosco, Pai querido, abençoa, Senhor, cada vida, meu Pai, cada vida, Senhor, que pediu oração nos comentários, cada vida que pediu oração, Senhor, através do WhatsApp, através dos comentários no Facebook, no canal, Senhor, vai de encontro a essas vidas, o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Deus, eu oro a Ti, Senhor, eu intercedo, meu Pai, eu levanto, Senhor, um clamor em favor da vida dos meus irmãos, Deus querido, que o Senhor possa operar, meu Pai, que nesta batalha, Senhor, que nesta batalha, Senhor, o Senhor dos Exércitos, desça nesta peleja, aleluia, que nesta batalha, o Senhor dos Exércitos, desce nesta peleja, desce nesta peleja, Senhor, e dá vitória para os Teus filhos, vitória, Senhor, visita a casa, Senhor, a família, dá vitória a esta serva que clama pelo Seu Esposo, dá vitória a esta serva que clama pelos Teus filhos, dá vitória a esta serva, Senhor, que clama pelo Seu lar, dá vitória a este servo, meu Pai, que clama, Senhor, pela Sua família, dá vitória a este servo de Deus, meu Pai, que clama ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor Senhor, o use, levante, Senhor, para a Tua obra, para a glória do Teu nome. Senhor, eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor vai operar sobre as nossas vidas grandes coisas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai operar sobre as nossas vidas, Senhor, grandes coisas para a glória e para a honra do Teu nome. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, que nesta batalha o Senhor é varão de guerra, que nesta batalha, meu Pai, aleluia, como está escrito na Sua Palavra, em Êxodo 14, 14, nesta peleja, nós não teremos que pelejar, nesta peleja nós vamos descansar, nesta peleja nós vamos entregar ao Senhor, nós lutamos, Senhor, é de joelhos, é em oração, é em clamor, é assim, Senhor, que pelejamos e entregamos ao Senhor. E quando entregamos ao Senhor em oração, ó glória, o Senhor desce na peleja, aleluia, o Senhor desce na batalha, glória a Deus, o Senhor desce na batalha, Senhor, e o Senhor é um Deus vencedor, invicto, ninguém pode derrotá-lo, aleluia, quando o Senhor desce é para operar a vitória. Eu desconheço, Senhor, eu desconheço, Senhor, eu desconheço, Senhor, uma perda que o Senhor teve. O Senhor é um Deus de vitória, ó glória a Deus. Pai querido, dá vitória para este homem, para esta mulher, para este irmão, para esta irmã. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos agora, nós oramos agora, Senhor, eu creio que além, Senhor, o Senhor pode ir além, meu Pai, das ondas sonoras, Senhor, de qualquer aparelho, de qualquer rede social, de qualquer televisão e rádio, Senhor, aleluia, vai além, Senhor, a Tua palavra vai dizer, aleluia, em Hebreus 4, 12, que a Sua palavra é mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes. ela penetra, ó glória a Deus, ela penetra além, aleluia, da alma, da divisão da alma e do Espírito, entre juntas e medulas. Ela vai, Senhor, aonde o homem não pode ir. Ela ventra, Senhor, aonde o homem não pode entrar. Ó glória a Deus, que a Tua palavra é, Senhor, nesta tarde de domingo, dia 4 de outubro, neste terceiro dia de propósito de oração, entre, meu Pai, penetre, Senhor, no coração deste irmão, no coração desta irmã, e que o Senhor dê a vitória, dê a vitória, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Glorifica, Pai, glorifica, Senhor, o Teu nome, Senhor, sobre esta vida. Glorifica o Teu nome nesta situação, Senhor. Glorifica o Teu nome nesta peleja, Senhor. Oh, aleluia. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesta peleja, meu Pai. Esta batalha não é nossa. Esta batalha é do nosso Deus. Esta batalha é do Senhor. E nós cremos, como é o propósito desses dez dias de oração, O braço forte do Senhor está conosco. O braço forte do Senhor está conosco. O braço forte do Senhor está conosco. Os homens naturais lutam de forma natural. Mas nós, filhos de Deus, somos espirituais. E lutamos com as nossas armas espirituais. Aleluia. E quando lutamos com as nossas armas espirituais, O braço forte, o braço forte, o braço forte do Senhor. Aleluia. O braço forte do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. O braço forte do Senhor. Entra nas nossas casas e opera a vitória. Guarda este servo, guarda esta serva, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor. Hoje nós concluímos no dia de domingo, Os dez minutos de oração de hoje. Amanhã, segunda-feira, dia cinco, Nós vamos aí para o quarto dia. O quarto dia do propósito de oração. Ore conosco, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa e na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem todos na santa e na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.